Existe uma forma que você pode ganhar dinheiro aqui na internet, mais precisamente aqui na Amazon, sem precisar vender nenhum produto. E eu já vou direto aqui ao ponto. E essa forma é publicando e-books no Amazon KDP ou no Kindle, da forma que você quiser chamar. E eu vou te mostrar o passo a passo aqui, como é que você pode criar um e-book para publicar, onde que você encontra conteúdo para publicar um e-book aqui, desses que são os mais vendidos, que está aparecendo agora aí na sua tela, e você pode ganhar dinheiro sem precisar vender esses e-books. Eu vou te ensinar isso aí agora. Bom, como que você consegue ganhar dinheiro aqui no Amazon KDP sem precisar vender e-books, né? Esses e-books aqui, você vê que é tudo e-book bem baratinho, tá vendo? R$3,99, R$8,99, que já é até mais caro, falar a verdade. Tem e-books aqui de R$1,99, tá? Tem e-books de tudo quanto é valor aqui. E aí, como é que você consegue? R$4,99, tudo baratinho aqui, ó. R$1,99, tá? E os e-books que mais vendem aqui no Amazon KDP são esses e-books aqui, que vendem ou que geram uma renda da forma que eu vou te mostrar aqui. São esses e-books aqui que falam de romance. Eu coloquei aqui, ó, romance hot, que são aquelas histórias picantes, né? De romance, tem romance de aventura, tem romance engraçado, tem várias categorias aqui na Amazon. Você tá vendo aqui, ó, inclusive tá escrito aqui, ó, intenso demais, ó, tá vendo? Você vê que os nomes que tem aqui são tudo nomes e as capas que chamam bastante atenção. Então, eu vou te mostrar como é que você pode criar aqui um livro desse daqui ou um e-book. E aí, às vezes, a gente acha que pra criar um e-book desse, a gente precisa ser expert, criar um e-book aí de 400 páginas. Tem livros aqui com 9, 10, 20, 30 páginas que dá muito certo, tá? E eu vou te mostrar como é que você faz isso. Só pra você ter uma ideia aqui, ó, só esse daqui, ó, vendendo por R$3,99, ele já tem mais de 3.200 comentários. Tá? Isso aqui significa que ele vendeu tudo isso. Bom, quando tem 3.200 comentários, significa que ele vendeu pelo menos 10 vezes mais, tá? Vamos dizer que ele vendeu aí 30, 40 mil e-books desse. Mas, na verdade, não significa que ele vendeu por esse preço aqui. Isso aqui funciona mais ou menos parecido com o YouTube, tá? Cada vez que tem visualizações do seu e-book, o que são visualizações? As pessoas têm lá aquele Amazon Kindle. Cada vez que a pessoa lê, né, quando você compra aquele aparelho, já vem com alguns e-books lá dentro. Que é, nós, criadores de conteúdo, a gente cria e aí a Amazon disponibiliza pra quem compra um aparelho. Cada página daquela lá que as pessoas lêem, a gente ganha royalties. Da mesma forma que é aqui no YouTube, tá? Então, você vê que é uma forma muito fácil, é muito parecida com o YouTube. Você que já conhece aqui o YouTube, às vezes fica brigando pra monetizar o canal do YouTube aí pra ganhar o AdSense. E aqui, qualquer pessoa pode fazer. É só você criar uma conta aqui no Amazon Kindle. Depois eu posso até mostrar pra você como é que é, mostrar alguns e-books, até que eu tenho. Eu já tenho feito isso com alguma frequência, até um pouco maior nos últimos tempos, tá? E tá me gerando aí, devagarinho, uma renda extra, né? Então, eu faço vendas aqui na Amazon como afiliado e gero renda também, dessa forma aqui, somente das pessoas lerem o meu e-book. E agora eu vou te mostrar como é que você faz pra poder colocar aqui uma história dessa aqui picante, tá? Lembrando que eu vou te mostrar aqui a forma de como que você pode fazer. Aonde você vai pegar esse conteúdo, você tem que estudar, tomar bastante cuidado. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas cuidado de que canal que você vai extrair esse conteúdo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no YouTube e coloquei assim, ó, contos picantes, tá vendo? Então, tem vários canais aqui, inclusive é uma dica de canal pra você aí, tá? O pessoal recebe histórias. Eu lembro quando eu era mais jovem que tinha lá o Eli Correia, né, no rádio. E aí ele contava histórias de pessoas. E aqui é exatamente isso, tá vendo? Meu marido me assistiu ficar com um amigo dele. Então, a moça conta aqui e depois no final ela fala, ó, essa aqui não é a minha história real. São histórias que as pessoas mandam através lá do Instagram dela, tá? Então, ela pega aquela história e somente conta aqui aquela história. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar esse vídeo aqui e vou transcrever ele, tá? E vou transformar ele no e-book, tá vendo? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é como vocês viram aí no título. Meu marido sim, moça de socorro. E eu vou contar pra vocês como que aconteceu a nossa primeira vez que eu fiquei com um amigo dele. Bom, tá vendo? Ela contou uma história aqui bem picante e as pessoas adoram, né, esse tipo de coisa aqui. Pode ver que o vídeo tá com 138 mil. Eu olhei no canal dela aqui, ela faz outros tipos de vídeo e não bomba desse jeito aqui, tá? Então, ela encontrou um nicho bom aqui também. Então, eu vou copiar isso daqui. Eu vou vir aqui naquela ferramenta que eu já mostrei aqui, tá? É o One Click Blog Post. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, pra você ter acesso a essa parte aqui online, você precisa comprar lá o plano mais completo, tá? Que tá, hoje, tá mais ou menos R$22, tá? O link tá aqui na descrição, é só você clicar e olhar lá. Senão, você precisa ter um site, tá? Se você comprar lá o plano de R$22, tá? Se você comprar o plano de R$12, você precisa ter um WordPress instalado pra utilizar ele como plugin, tá? Eu tenho a versão mais completa, então por isso que eu utilizo ele aqui online, tá? Não preciso instalar em nenhum tipo de site. Então, eu copiei lá o link, tá? Copiei aqui o link. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, criar novo artigo. E aí, eu colo ele aqui, ó. Criar o meu artigo. Eu venho aqui e coloco em português. Deixa eu achar aqui português do Brasil. E aí, eu coloco aqui, ó, selecionar. Ele já vai começar a criar aqui o meu artigo. Na verdade, ele vai fazer a transcrição, tá? Se você quiser fazer isso aqui em inglês, também que pode dar muito certo. Você pode publicar, inclusive, livros aqui em outro idioma, tá? Em inglês também. E aí, você pode pegar vídeos em inglês aí e fazer. Ele já fica bem pronto aqui, assim. Bem melhor do que quando é em português. Mas, enfim, ó. Ele já transcreveu tudo que tá aqui, a história inteirinha. Então, eu vou vir agora aqui, ó. E vou copiar o texto, tá? E aí, eu tenho um prompt que eu já coloco lá no chat GPT pra ele poder escrever pra mim, ó. Reescreva e organize essa história para eu publicar como e-book na Amazon. É o Amazon Kindle, né? Ou Amazon KDP, como você quiser chamar aí. Se possível, separar por capítulos, né? Então, eu vou copiar, colocar isso aqui, aqui. E aí, agora eu vou copiar tudo isso daqui, ó. Eu vou copiar tudo isso daqui e vou colar lá no nosso amigo chat GPT. E olha a mágica que aconteceu, ó. Copiar. E aí, eu vou vir aqui, ó. Não vou utilizar nenhum desses prompts aqui, tá? Ele tem prompt aqui de criar e-book. Eu utilizo também pra criar e-books, mas de uma outra forma. Aqui, eu só vou colar aqui e dar o Enter. E agora, ele vai criar aqui o nosso e-book aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Olha só que show de bola, tá vendo? Capítulo 1, capítulo 2. Tudo bem que ele tá fazendo tudo bem... São capítulos bem pequenininhos, mas as pessoas gostam de ler essas histórias rápidas. E eu vou te dar uma ideia aqui, que é do que eu tô fazendo. Você pode chegar e colocar assim, 5 histórias de romances picantes. E aí, você coloca o nome da história ali e não tem ninguém fazendo isso aqui na Amazon, tá, gente? Pera aí que ele... Ele... Claro, ele colocou aqui o conteúdo viola, alguma coisa assim. Mas, enfim. Ó, deixa eu colocar de novo aqui. Ele falou porque fala algumas coisas aqui. Ele colocou de violação, acho que é por causa do assunto, né? Vamos ver se ele vai criar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele chegou em algum capítulo ali que ele falou que viola as políticas, acho que é por causa do linguajar que tem ali alguma coisa, né? E aí, você tem que lembrar que na hora que você for publicar lá no Amazon, você tem que colocar que é conteúdo para adulto, tá? Na hora que você for, cadastra lá de pergunta, né? Agora ele... Olha, até ficou com o que eu vi, ó. Mas, enfim, ó. Eu vou fazer novamente aqui. E aí, eu paro aqui pra ele... Eu paro aqui pra você ver como é que eu faço. Eu venho aqui, ó. Deixa ele fazer alguns capítulos só. Eu vou parar, tá vendo? Parei. Então, o que eu faço agora? Eu venho aqui, ó. Copio isso daqui, tá? Copio todos os capítulos. Copio. Eu venho aqui. Agora eu vou apagar isso daqui. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. E aí, eu começo a editar o meu e-book, tá? Lembrando que esses e-books aqui da Amazon são livros, na verdade, né? Então, praticamente, eu mesmo nem coloco imagens nenhuma. Eu só faço isso aqui, ó. Ele pede pra sempre pra você fazer em Times New Roman, né? Coloco aqui 14. Eu coloco aqui também, ó. Justificado. Fica legal. E aí, a margem aqui, ó. Onde que é? Design. Onde que é aqui? Layout. Margem. Eu coloco aqui a margem. Eu coloco a estreita. Então, ele fica desse jeito aqui, tá? E aí, agora eu venho aqui e vou configurando aqui os títulos, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Aqui em página inicial. Coloco aqui assim. Olha, tem um macetezinho pra você editar o meu e-book aqui. Que você faz isso aqui, ó. Você clica nele, tá? Vou dar Ctrl Z aqui, ó. Você seleciona ele. Você vem aqui em título 1. Aí, você clica aqui com o direito. Põe em modificar. Aí, eu quero que ele fique em preto, em negrito. Vou escolher aqui a fonte. Tá vendo, ó? Negrito. Ó, vou colocar aqui, ó. Negrito. 16. Escolhi a fonte. Eu acho que é isso em preto. Eu vou dar OK. Ah, eu esqueci de outra coisa. Eu vou aqui, ó. Modificar. Esqueci de colocar que eu quero que ele fique centralizado também. Ó. Negrito, preto, 16. OK. Centralizado. E aí, agora o que eu faço? Eu clico nesse daqui, ó. Seleciono. E só coloco aqui a título 1. Ele já vai pra lá, tá vendo? Eu dou só um Enter aqui, ó. Tá vendo, ó? E aí, o meu e-book vai ficando assim, ó. E aí, depois o que que eu faço? Eu venho aqui e faço assim, ó. É, faça uma introdução para esse meu e-book. E aí, ele vai lá e faz a introdução para o e-book, tá vendo? Aí, é só você subir. Aí, eu junto a introdução, junto todos os capítulos. Depois, eu peço pra ele fazer uma conclusão um pouco maior também. E aí, esse e-book aqui acaba dando 20, 30 páginas, às vezes. Lá dentro do... Tá vendo? Ele deu de novo aqui que teve um problema com políticas, né? De violação, por causa, acho que por causa do linguajar que tem ali, né? Mas, enfim. Você pode pegar algum outro tipo de vídeo, tá? Esse daqui, às vezes, foi muito pesado. Então, você pode colocar aqui, ó. Peguei meu ex-genro. Olha que legal, tá vendo? Tem vários aqui que você pode pegar. E outras. Você não precisa fazer desse tema aqui, tá? Isso aqui foi somente uma sugestão, tá? O outro que eu peguei aqui era um conto romântico que eu peguei aqui do outro canal. Então, deu certo. Não apareceu. Isso aqui foi até bom pra mim. Foi até uma experiência agora. Porque esse tipo de conto erótico aqui vai com outras políticas aqui. E até na hora de subir na Amazon, eu posso ter algum tipo de problema. Eu coloquei romances um pouco mais de aventura, com mais engraçados, assim. E tá dando certo. Eu tô publicando vídeos lá, e-books lá, de forma bem rápida, tá? Então, dessa forma aqui, eu já vou ter um e-book. E aí, tem a forma de você configurar, utilizar o aplicativo deles. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa parte de Amazon, Kindle, esse tipo de coisa, deixa um comentário aqui que eu tô fazendo bastante conteúdo aqui, subindo bastante e-book. E aí, conforme eu vou tendo novos insights aqui, eu vou trazendo aqui pro canal também, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, se você gostou, deixar um comentário. Aqui na descrição tem também, inclusive, o nosso treinamento da ArqUp. Pra você que quer criar um canal sem precisar aparecer totalmente do zero. Inclusive, a gente entrega alguns templates lá, pra você já editar e ter seus vídeos prontos, tá bom? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Até mais, tchau, tchau.